Fala pessoal, seja bem-vindo aí a Mix Macro Ferragens e Ferramentas, a sua loja aí de acessórios de móveis aqui em Interlagos. Pessoal, você aí que trabalha com obras, você aí que é marceneiro, né, que utiliza bastante parafusos e buchas, a Mix Macro aí tem preço diferenciado pra vocês, tá? A gente trabalha aí com os produtos assim avulso, porém temos aí preço acima de 100 peças, caixa fechada, pacote de bucha fechada, nós trabalhamos aí com preço de atacado, então se você aí que trabalha com isso, trabalha usando bastante buchas, parafusos, precisa vir aqui na loja, essas ponteiras, tá de tubo metalom também, pra quem utiliza muito, nós temos aí ó, preço de atacado, PVC, é outro valor, nossa linha de rodas, rodízios, tá você aí que trabalha com isso, com esses produtos, precisa vir conhecer a Mix Macro, a gente tem aí ó, corrediças, dobradiças, pistão de armário, rolamento de rodas, pezinhos, rodas, rodízios, tá, linha de parafusos, porcas e arruelas, é aqui na Mix Macro, então aqui você consegue comprar aí tudo solto, tudo avulso, tá, a nossa loja aí, tem essas bacias que é onde você se serve né, pega aqui e vai comprando a quantidade que necessita, parafuso, buchas, arruelas, dobradiças, tudo aqui é solto, ó, terminais de fio, tá, tudo aqui, ele é diferenciado, nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100, pertinho aqui da Igreja Verde, ó, rebites também, tá, em quantidade você tem aí descontos, dobradiças, tudo solta, dobradiças gonzo, puxadores, tá, você aqui encontra aí essa variedade enorme de produtos, olha quantos parafusos, aqui é parafuso, aqui é parafuso, a bancada de parafusos, ali, lá, lá do outro lado, então você tem uma infinidade de opções aí de parafusos, nossa linha de rodízios, né, os clientes estão vindo aqui com a cadeira, nós trocamos aí para você, vem com o carrinho, nós também colocamos a roda aí no carrinho, tá, então aqui na Mix Macro você tem toda essa facilidade aí e nós estamos aqui à sua disposição, tá, para você sair daqui com a cadeira funcionando, com o seu carrinho de transporte, com o seu carrinho de carga aí funcionando, então essa aqui é a Mix Macro, tá, então sabendo disso, você aí que precisa de buchas, parafusos, acima de 100 peças, você tem preço de atacado, tanto parafuso, porcas, rebites, os parafusos, porcas, rebites, arruelas, todos esses pacotes soltos, ó, tá, a gente vende eles soltos, mas temos aí um preço diferenciado para quem usa bastante, quem precisa comprar bastante, nós trabalhamos aí com um outro valor, tá, então precisou de parafusos, Mix Macro, ferragens, nós estamos aqui na Sabará, ó, 3.100, olha os valores das luvas, você que trabalha aí com obra, ó, luvas de limpeza, R$3,50, óculos, R$5,30, colheres de pedreiro, olha a diferença, R$29,40, tá, vem aqui na Mix Macro, que aqui a gente está com várias ofertas, tá, tem várias ofertas espalhadas, ó, silicone R$13,00, acho que lá na frente, a massa F12, tá saindo a R$8,00, o balde pequeno, balde grande, R$15,75, R$8,00, ali é máscaras, então, gente, nós estamos aí, ó, aqui, ó, cola quente, R$0,50, o bastão, tá, bastante ofertas e liquidação aqui na Mix Macro, então você precisa vir aqui conhecer aí, a nossa loja, né, conhecer aí as máquinas, nós temos aqui as, papéis de parede, ali é o nosso cestão, né, antes era o cestão, agora nós colocamos ali, então ali é o paredão do, do, do brinde, compras acima de R$100,00, você pode escolher qualquer coisa que está aqui no, no, no paredão aí, tá, esses quadros, tem os azulejos aqui, aqui tem mais utilidades domésticas, tem ferramentas, tudo aqui, nas compras acima de R$100,00, você pode escolher qualquer item aqui, deste paredão, né, então, você tem que vir aqui conhecer aí, a gente tem aí as, fechaduras, máquinas, fechaduras aí de gaveta, fechadura de portão, porta, divisória, toda a linha de fechaduras, cadeados, discos de corte, discos de lixa, né, os pinos machos, fêmeas, adaptadores, interruptores, ó lá, também está com várias promoções, lá de interruptores, olha quantas coisas ali, que está na promoção, Avenida Nossa Senhora do Sabará, 3.100, venha conhecer aí, a maior loja de ferragens, de interlagos, tá, tudo que você aí, utiliza na montagem de móveis, na regulagem de móveis, você vai encontrar aqui na Mix Macro, são mais de 3.500 itens aqui, para você, então, venha conhecer, a Mix Macro, atendimento diferenciado, preços aí, que cabem no seu bolso, acessem, eu vou colocar aqui embaixo, vocês podem acessar aí, o nosso WhatsApp, que é o 953758731, enviamos, qualquer produto, daqui da loja, para todo o Brasil, então, a gente faz aí, os envios aí, as postagens, de segunda a sexta-feira, para qualquer lugar do Brasil, em São Paulo, nós estamos aí também, com parceria com o Motoboy, então, a gente consegue fazer as entregas, no mesmo dia, até, duas horas, após a compra, você aí, vai estar recebendo, os produtos, então, você montador de móveis, faltou uma dobradiça, uma corrediça, entre em contato, que a gente faz a entrega, aí, para você, em até duas horas, aqui na capital, tá, então, entre em contato, faça a sua cotação, que nós estaremos aqui, esperando aí, para atender você, então, é isso, pessoal, tudo aqui, o que vocês estão vendo, tá, dessas peças avulsas, parafusos, chumbadores, né, as porcas, as arruelas, tudo, que você está vendo aqui, você consegue comprar aí, em atacado também, tá, então, a Mix Macro, tá, voltou aí, com as suas vendas, em atacado, com preço diferenciado, do varejo, então, entre em contato, faça a sua cotação aí, para você, saber aí, os valores, que você vai pagar, no atacado, e venha conhecer a loja, caixa de parafuso fechado, e, acima de 100 peças, são dois valores aí, são dois descontos diferentes, tá, a gente tem aí, o valor, acima de 100 peças, e valor também, em caixa fechada, quero também agradecer, a todos vocês aí, que estão mandando mensagem, que estão aí, acompanhando o canal, que já montaram a sua loja, tomaram a decisão, montaram a sua loja, de ferragens, tá, estou aí, muito feliz aí, com todos vocês, inclusive, tem até, um inscrito, que montou aqui, tá, ele está, uns dois quilômetros, três quilômetros daqui, então a gente está sempre conversando, né, está indo até vendedores meus, está indo lá visitar ele, né, e, parabenizar ele aí, pelo espaço, pela loja dele, que ele veio aqui, conhecia a loja, ainda estava na dúvida, a gente, nós conversamos aqui, e na semana seguinte, ele esteve aqui, agradecendo, depois da nossa conversa, ele tomou a decisão, foi lá, e montou a sua própria loja, e hoje, a loja dele, está cheia, cheia de produtos, completinha, tá, então, não fique na dúvida, qualquer coisa, que você queira, você é capaz, tá, não deixe, que ninguém te atrapalhe, ninguém atrapalhe o seu sonho, cada um, é diferente do outro, tá, todos nós, somos diferentes, um do outro, então, você tem um sonho, e você, é culpado, dele dar certo, ou dele dar errado, ninguém mais, tem influência, sobre você, a não ser, que você deixe, se você deixar, que coisas de fora, seja notícias, seja parente, amigo, qualquer coisa, que não seja, a sua decisão, a culpa é sua, se você não, ir para frente, se não tiver sucesso, a culpa é sua, às vezes, você pode ver no seu bairro, que alguma outra loja, fechou, movimento, está fraco, mas, isso, é culpa, de quem está, lá dentro, é culpa, de quem está, administrando, então, não, é, o mercado, em geral, e sim, a pessoa, que está por trás, dessa ideia, desse sonho, se a loja, não está indo para frente, se a loja, não, desenvolveu, fechou, e você fica, com receio de, ah, não vou montar, uma loja, porque não vai dar certo, você está certo, porque você, é quem escolheu, que não vai dar certo, você tem toda a razão, então, você tem toda a razão, quando você fala, não vai dar certo, e você tem, mais razão, ainda, quando você fala, esse é meu sonho, é isso que eu quero, e eu vou buscar isso, entendam isso, sempre eu falo, nos finais do vídeo, você que está montando loja, se você se basear, porque acontece, no seu vizinho, do seu amigo, ou de uma loja, do seu bairro, e você, paralisar, você vai morrer, e vai levar, esse seu sonho, junto com você, como já, muitos falam, já ouvi, várias pessoas falando, dentro do cemitério, existe vários sonhos enterrados, porque, as pessoas, ficaram esperando, o momento certo, a hora certa, de alguém vir, e ajudar, então, dentro do cemitério, existe vários, sonhos enterrados, não quero que você, deixe, o seu sonho, ser enterrado, também, vai lá, vai para cima, monte a sua loja, e faça, se não deu certo, você tentou, mas, não vai morrer na dúvida, não deixe dúvida, tenha certeza, se você, ter certeza, que não quer, que você, não tem coragem, que você, é, não, não tem coragem, de tomar tapas, de cair, levantar, não monte, também, tá bom, então, é assim, é você, quem tem que tomar, essa decisão, nós, eu, estou aqui, para incentivar, para mostrar, como que faz, você analisa, você olha, e vê se isso, está combinando, e acrescentando, ao seu sonho, eu estou aqui, apenas, não para dizer, para você, você vai fazer, você é obrigado a fazer, não, eu apenas sou, com auxílio, uma luz, né, uma luz, vamos dizer assim, o pessoal fala, é a luz divina, eu venho aqui, falo com vocês, mostro a loja, mostro os produtos, e incentivo, se, é para você, realizar, você vai para cima, e você vai, conquistar, tá, tem inscritos, aí, o Iria, é Iria, Nilson, lá de Palmas, está aí, com a loja, há oito meses, saiu de uma loja, de 30 metros, está com a loja, maior que a minha, tá, também, começou, na dúvida, mas, ele foi lá, tomou a decisão dele, montou, e está crescendo, a cada dia, todos os dias, inclusive, eu vou deixar, o canal dele, aqui embaixo, para vocês, acompanharem aí, o dia a dia, quando ele começou, com a loja pequena, e, recentemente, há uns 15 dias, ele montou aí, a loja nova, eu acho que é maior, que a minha, porque, ele falou que dá 20 por 6, 20 metros por 6, então, você vai ver aí, que você, também, é capaz, de montar uma loja, você também, consegue montar, sua loja de ferragens, tá bom? basta você querer, e não os outros, falar se é ou não é, é você quem tem que tomar, essa decisão, bora para cima, até os próximos vídeos, agradeço a todos, e se você, tiver alguém, que está precisando, escutar isso daqui, compartilhe aí, para o YouTube, entender, que, é um conteúdo, bacana, e que servem aí, para outras pessoas, não só para a loja de ferragens, mas para aquela pessoa, que está aí, na dúvida, se monta, ou se não monta, se arruma um emprego, ou se não arruma, então, manda aí, para essas pessoas, tá bom? Agradeço a todos aí, que acompanham o nosso canal aqui, Mix Macro, Ferragens e Ferramentas.